Música 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 Represente Brasil Música 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 Tem Brasil no centro do queijo do One Championship Wonder Boy, direto de Fortaleza para o mundo, Fabrício Andrade, um lutador dentro e fora do Kate, saiu de Fortaleza, cortou um dobrado no Cazaquistão, na China, em Hong Kong foi passado pra trás e na Tailândia se encontrou vive o seu momento de auge na carreira, numa das maiores ligas do mundo de MMA, buscando a quarta vitória consecutiva desde 2018 Fabrício Andrade tem pela frente um adversário experiente e poderoso chegando pra fazer o seu segundo combate no One Championship o Brasil de olho em você, quem não te conhecia, Fabrício vai passar a conhecer a partir de hoje ele que também é youtuber além de tudo, além de lutador treina e cuida da sua comunicação virtual no youtube boa, Fabrício e aí o adversário experiente japonês Shoko Sato nascido e criado em Tóquio capital dos Jogos Olímpicos campeão já mundial na sua categoria atual número 2 do ranking desta categoria fez o seu a sua estreia como lutador profissional de MMA em 2007 faz tempo já vindo da Pan Crazy foi campeão mundial de Chotô também competiu por anos até chegar ao One Championship mais de 50 combates disputados na sua carreira e não só um sucesso impressionante no seu país mas também no One Championship buscando retomar uma caminhada de vitórias vem numa sequência grande e são 3 6 vitórias consecutivas a última derrota em janeiro de 2018 e todas boa parte das suas vitórias né ou por nocaute ou por finalização nessas últimas nessa sequência mais recente de 6 não é bobo Fabrício tem um belo adversário pela frente um cara experimentado um cara campeão aí o comparativo entre os dois 32 anos contra 23 um striker o japonês e o brasileiro conhece bem começou a sua trajetória também no kickboxing time atletas ready let's go partiu combate na rede tv o Brasil no centro do cage do One Championship Fabrício Andrade com os dreads nas cores da nossa bandeira a direita do vídeo à esquerda o Sato número 2 do ranking siga nosso perfil no instagram extreme.fighting pra você ficar ligado lá nos comentários nas análises da Jaque Batista que em breve estará de volta também os bastidores dos atletas dos lutadores na preparação dos seus combates no One momentos das lutas os principais momentos dos combates que você vê aqui na rede tv tá tudo lá 3 rounds vamos ver o japonês como é que ele se movimenta o Fabrício já começa batendo embaixo a resposta também vem num chute rodado que passa no vazio do japonês tá olhando primeiro nas pernas mas quem tá encurralado na movimentação é o Sato ó o Fabrício já deu a primeira já tentou a primeira sequência de esquerda e direita sorriu provocou outra vez jab direto potente a mão direita do brasileiro Sato vai se movimentando vai procurando encontrar um caminho brasileiro por enquanto confiante se movimenta no centro do cage domina as ações se dá o luxo de colocar guarda mais baixa tentou jogar pra baixo o Sato não conseguiu os dois clinchados no centro do cage o juizão tá lá de olho pra ver se não tem regularidade ou pra separar se não houver trabalho trabalha o cotovelo o Fabrício foi bem no maxilar ali do Sato o gol do cage trocando posição na esgrima ali na tela o Sato trabalha ali o calcanhar toma ali outra vez uma sequência uma cotovelada o Fabrício inteiro muito bem fisicamente vai conduzindo foi pro chão o Sato tentou levar pra baixo mas já foi o tempo em que o Fabrício era bobo de chão já foi o tempo quando ele perdeu no Cazaquistão e quase teve o seu futuro no MMA e no mundo da luta questionado por ele mesmo escapa rapidamente do braço ali Sato tenta passar o cadeado no chão não pode apoiar não pode enfiar ali os dedos na grade Fabrício escapa bem de lá Sato vai tentando conduzir o combate já tá tomando pancada embaixo já se levantou porque não rolou o que ele quis let's go dois minutos e meio pro fim do primeiro round se movimenta a base outra vez aquela esquerdinha no jab a postura da base é de destro do brasileiro outra vez tentando ali um cruzado não foi o de esquerda também não pegou o do direita também não chute embaixo estralando na panturrilha no contra-ataque o Sato chamou tenta partir pra baixo ficou bem do lado e já tomou duas pancadas escapou o Fabrício e já deu duas pancadas tá muito bem no combate brasileiro menos de dois minutos pro final do primeiro assalto é mais uma luta especial de uma noite sempre incrível de muita adrenalina no RedeTV Extreme Fighting toda sexta-feira às onze e meia da noite na tela da RedeTV para o Brasil inteiro uma das maiores ligas de MMA do mundo toda semana toda sexta-feira Fabrício medindo distância Sato dá aquela olhada pro lado mas não vai olha lá ele não vai pra cima não já tomou um certo castigo aí em três minutos e agora acertou uma direita no meio do brasileiro sentiu a primeira o Fabrício Andrade respirou fundo dá um pouco de confiança pro japonês que no meio da movimentação largou um direto de direita em cima do brasileiro tem que tomar cuidado olha como tá um pouco vacilante ali né hesitando o japonês pra encontrar a maior distância porque os os braços do brasileiro estão soltos né e a envergadura do Fabrício me parece um pouco maior ele vai pra dentro já joga pra grade o japonês que esquivou bem mas vai ficando pressionado tentou um golpe de encontro ali na esquerda no contra-ataque passou um cruzado no vazio ele vai pra single leg não consegue dominar o Fabrício se protege na grade não pode botar o dedo lá o árbitro tá de olho no Sato também 30 segundos vão no pescoço ali do japonês o brasileiro tenta achar um caminho olha lá mão esquerda no pescoço do Sato vai conduzindo o baile o Fabrício Andrade duelo ali um vai pra joelho o outro vai com o cotovelo o Fabrício acerta duas, três vezes a trocação fica franca no final do round Sato vai pra dentro o Fabrício escapa a trocação é franquíssima guarda aberta a direita do Sato entra termina o primeiro assalto rapaz terminou quente o primeiro round muito, muito, muito quente respira mais fundo ali o Sato dá uma olhada primeira sequência do combate foi do Fabrício e o Choco resistindo bem as cotoveladas do brasileiro são muito fortes tentou duas, três vezes colocar pra baixo não conseguiu tomou um castigo na sequência e agora a gente vai pro segundo round ready let's go partiu o segundo assalto na torcida pelo Fabrício Andrade de Fortaleza para o Mundo nosso perfil no Instagram tá aí pra você seguir dá aquele follow maroto pra gente Fabrício Andrade procurando espaço procurando um pouco mais de prestígio no One Championship construindo sua carreira profissional no MMA sempre na ascendente sem medo soltando a esquerdinha ali vai marcando o jab não encontrou ainda o Sato que se esquiva muito bem é esperto, é experiente conhece muito bem a luta em pé foi pro clincho brasileiro primeiro round foi de muita intensidade vamos ver como é que no segundo se comportam os dois Sato vai batendo pra tirar a pressão do adversário mas vai nesse momento controlando a esgrima o japonês Fabrício segura ali mão com mão braço com braço a joelhada a joelhada ficou na guarda do japonês que tenta deslocar o brasileiro enquanto um vai no calcanhar o outro vai no cotovelo os dois vão trabalhando não tem inércia na luta não ninguém fica parado outra cotovelada trabalha bem o cotovelo esquerdo o Fabrício e vai resistindo o Sato tentou levar pra baixo não deu chamou let's go o Fabrício mandou levantar o Fabrício quer ir luta em pé é negócio de luta no chão não Sato vai tentando procurar ali um caminho acertou o brasileiro evoluiu muito o Fabrício né a partir dos treinamentos na Tiger Muay Thai tá meio dividido entre MMA e kickboxing ganhou um pouco mais de repertório né o Fabrício Andrade dá pra perceber aí que mesmo quando ele foi pro chão no primeiro round ele soube lidar com isso mas é a luta em pé a sua especialidade não tem jeito os dois trabalhando a trocação luta do jeito que você gosta na tela da RedeTV encontra a distância ideal o japonês Shoko Sato ainda não lutas de peso galo na tela da RedeTV abrindo uma noite de combates do RedeTV Extreme Fighting guarda do Sato embora pareça baixa parece bem postado ali né os golpes não encaixam tanto ele não sente tanto protegeu bem ali a direita do brasileiro olha que belo gancho um uppercut seguido de um cruzado do Sato em cima do brasileiro achou um golpe fantástico a trocação fica bonita um minuto e cinquenta pro final do segundo round o Sato resolveu chegar pro combate chuta embaixo ganha confiança ameaça ir pra cima Fabrício vacila chute alto pegou na guarda mas encontrou também um pouquinho do maxilar do brasileiro tentou dois jabs e um direto não entrou segurou bem ajoelhado o Sato os dois na tela de novo na sua estratégia né o brasileiro segurando pelo pescoço o Sato overhand passou sem pressão Sato vai só balançando Fabrício precisa saculejar movimentar um pouquinho mais levar pros lados também o japonês pra não deixar equilibrado por uma sequência um minuto de um lado pro outro de um lado pro outro o brasileiro vai caminhando pelo cage a arbitragem pede ação pede trabalho o Sato vai pro golpe de encontro e joga pro chão brasileiro e o Sato também sentiu parada médica tempo pra atendimento médico o brasileiro me parece sangrando vamos ver foi pro golpe de encontro e ajoelhada na coquilha é o clássico né o brasileiro acabou indo pro chão também porque o Sato deu um encontrão pesado essa direita no queixo do brasileiro que acabou tá sangrando mesmo tempo para atendimento ao japonês Shoko Sato 35 vitórias 16 derrotas o japonês é um adversário muito forte vamos vamos luta retomada um minuto pro final do segundo assalto vai pro double leg o brasileiro se defende com uma perna só vai até a grade e se segura não quer ir pro chão Fabrício veja veja para os olhos 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 não pode colocar o dedo no olho é o que diz o árbitro ali a mão no rosto até pode mas dedo no olho não vai jogar pro chão tentou uma entrada de judô praticamente ali o Sato não conseguiu a queda veja para o low blow veja para o low blow veja para o low blow fantástica do sato entrou de novo com o jab de canhota outra vez a direita e esquerda o momento não é bom para o brasileiro vai ter que trabalhar no terceiro round terminou rapaz o homem reagiu o homem reagiu na tela da rede tv mire o seu celular a câmera do seu celular para esse QR code que está aí no vídeo olha que um percote maravilhoso de direita na sequência o cruzado de esquerda brasileiro sentiu e essa cotovelada giratória então o repertório de golpes da trocação franca que você adora fã do mundo da luta os dois saem com a lataria amassada olha lá pela visão na luta inteira né quem está superior na luta em pé o fabrício primeiro round dele foi muito bom sato reagiu no segundo por isso a barrinha azul está um pouco maior do que a vermelha o que é rico de que leva para o barco e o tubo da rede tv que perdeu ali o que é rico você pode acessar lá pelo youtube buscar o nosso canal lá vamos lá vamos lá fabrício o terceiro e decisivo round será que vai ficar para os juízes o brasileiro precisa mostrar um pouco um pouco mais mais porque mesmo sendo uma avaliação do combate inteiro e não round a round o último vai ficar mais fresco na mente dos caras olha o sato golpe de contra-ataque ele encontrou um timing nas entradas do brasileiro vai girando sato se movimenta mais fabrício com a guarda um pouco mais esperta é de ação com a arbitragem ficou na guarda uma sequência que conseguiu atingir com dois golpes efetividade em cima do japonês sem muita pressão mas com efetividade chute na altura do peito larga o pé direito também o sato o raiki que fica no braço fica na guarda do japonês olha outro hook um upper praticamente né pegou no queixo sato tem esse golpe já é a segunda que ele dá com a direita ali aqui não pegou no centro do queixo né pegou um pouco mais na lateral ali mas ele entra forte fabrício tenta uma sequência em cima do japonês sem tanta pressão agora sim as cotovelos a cotovelada funciona de novo responde também na cotovelada o japonês o antebraço né e permanece a luta bastante equilibrada outra vez jebe direto jebe cruzado vai trabalhando assim o brasileiro o swing não passou no vazio mediu jebe direto no rosto do brasileiro o sato tá começando a encontrar um pouco mais de efetividade em cima do fabrício duas joelhadas ali encontrão trocação fica mais franca fabrício segue sangrando chute alto passou reto é muito rápido japonês com a sensação versátil jogou pra baixo se levanta rapidamente foi nada foi nada diz o quarter do fabrício vai rodopiando girando no queijo fabrício olha as costas aí olha as costas aí sato tentou buscar fabrício tem que ficar nessa posição e jogar pra baixo japonês e tomar cuidado com o braço saiu saiu de novo brasileiro esgão dois minutos e meio a luta é boa demais começa bem a nossa noite muita ação muita adrenalina outro o perpassa no vazio agora esse é o perdi direita do sato andrade tem que ficar esperto cuidado com essa guarda aí vai vindo pra trás vai andando pra trás vai se esquivando fabrício sabe que precisa trabalhar também um pouquinho conseguiu uma sequência razoável agora o cotovelo de novo tá sangrando agora japonês também no super sírio olha o fabrício conseguiu ali conseguiu um golpe que atrapalha a visão do adversário que incomoda e aí fabrício vai entrar ou vai esperar aí que passou no vazio resposta embaixo igual não tem tanta efetividade sato vai procurando encontrar uma distância sobe de novo a direita do japonês em cima do fabrício mas o sato sangra muito uma região que tem muito sangue muito vascularizada brasileiro agora tem que se levantar rápido você viu o corner dele ali foi pra baixo o fabrício foi pro calcanhar procurou a perna do japonês ofereceu as costas vai se levantando sato ainda não tem a guarda passada não sangra fazia muito brasileiro projeta-se contra adversário joga de lado tenta sair é esperto o fabrício aprendeu muito da luta de chão nos tempos de tailândia nesses tempos mais recentes em que cresceu muito seu jogo seu combate sato segue no chão um minuto um minuto como é que se sai desse cadeado em fabrício como é que se sai dessa aí agora saiu a guarda não pra não tá passada pelo fabrício não levantou levantou 40 segundos esse sangue conta muito na avaliação dos juízes também sangramento do fabrício é bem menor outro chute alto e se pegou 30 segundos olha o fabrício aí mostrando o seu talento mostrando a sua luta cotovelada giratória ficou na guarda do brasileiro mostrando o que o ceará tem de melhor a determinação a alegria a força a coragem de não temer os obstáculos de não desistir frente aos obstáculos é uma lição de vida a trajetória do fabrício que sequência uma esquerda dura e pesada vai encerrar o combate e tem que vibrar mesmo tem que vibrar mesmo que luta você fez fabrício sofreu no segundo round mas enfrentou de igual um cara casca grossa um cara pesado lutador experiente que tem 12 anos a mais que ele isso significa mais experiência mais rodagem isso não foi empecilho não fabrício muito bem e agora tá na mão dos caras vamos ver olha o suspense górner trabalhando enquanto juízes avaliam a luta vamos ao resultado oficial o 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